E o Supremo Tribunal Federal recebeu ontem uma denúncia contra o deputado federal Ratinho Júnior por supostamente omitir dados de sua prestação de contas na campanha eleitoral de 2002. Na época, ele foi eleito deputado estadual pelo PSB. A ação partiu do Ministério Público Federal. Os ministros do STF decidiram, por unanimidade, que a denúncia era procedente. Agora, o processo será analisado pela primeira turma do STF. Segundo a denúncia, o atual presidente do Grupo Massa, Alberto Sabino, teria movimentado recursos de terceiros em sua conta corrente para, entre outras operações, financiar a campanha do candidato. A defesa de Ratinho nega as acusações e ressalta que a prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. O tempo fica estável no Paraná nesta quinta-feira, mas as temperaturas devem cair. A nebulosidade continua em toda a região leste. E em Araucária, os termômetros vão variar dos 4 aos 13 graus. E a tarde de hoje foi marcada por um grande protesto aqui em Araucária. Moradores do bairro Arvoredo tiveram a eletricidade cortada pela Coppel durante a manhã e não ficaram parados. A manifestação durou a tarde toda. De longe era possível ver o protesto que os moradores fizeram na entrada do Jardim Arvoredo durante toda a tarde. Tudo começou quando a Coppel cortou ligações de eletricidade irregulares que estavam sendo usadas pela população. De acordo com informações, não houve aviso de que a luz seria cortada. A Coppel usou das forças maiores e veio, cortou a luz de todo mundo. E a gente precisa da luz, porque faz tempo que a gente está nesse vai e vem deles. Eles não legalizam a luz para ninguém e o povo precisa. Até criança hoje foi às pressas para o hospital, porque tem a traqueia e precisa de um aspirador que funcione na luz para poder respirar. Os moradores reclamaram do abandono que sentem por parte dos órgãos públicos. Aqui é o município de Araucária, é um município muito rico, muito bom, que nós gostamos daqui, sabe? Mas não tem ninguém por nós, ninguém faz nada para a gente. De acordo com a população, faz cerca de 14 anos que uma fiação irregular está sendo utilizada. Os moradores afirmam que já solicitaram várias vezes a regularização da rede elétrica, mas não foram atendidos. Os moradores aqui da região da entrada do Arvoredo estão realmente revoltados. E disseram que eles não se importam em pagar pela energia elétrica. O que eles querem mesmo é que a situação seja regularizada pela Coppel o mais rápido possível. A própria Coppel liberou a transformadora lá para a ocupação. Agora a própria Coppel está cortando. Então em vez de vir regularizar, eles liberaram o transformador para vocês? Foi liberado, a própria Coppel liberou. E agora cortaram? Agora estão cortando. Nós não achamos justo, porque nós queremos pagar. Porque lá na Portelinha mesmo não temos água nem luz. É só rabicho. Por que que eles não ligarizam e temos que chegar aí cortando, sem avisar ainda? Enquanto esperavam a vinda de um representante da Coppel, os cerca de 300 manifestantes queimaram uma grande quantidade de pneus e outros materiais. A fumaça atingiu proporções enormes e foi alimentada pelos moradores que queriam chamar a atenção para a situação que estão enfrentando. Ainda nessa edição do Jornal Regional, você acompanha o desfecho desse acontecimento. E um grave acidente na BR-376, no quilômetro 674, no trecho da obra sobre a ponte do rio Pirizal, matou um funcionário da Autopista Litoral Sul na manhã desta quarta-feira em Guaratuba. Em oito dias, é o segundo acidente com morte no mesmo trecho envolvendo trabalhadores da concessionária. Veja daqui a pouco em nossa programação, o representante da Coppel vai até o Arvoredo para orientar a população sobre a questão da energia.